O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o custo de emissão de boleto bancário pode ser repassado para os condôminos e locatários nos casos em que o contrato de locação tiver instruções sobre como efetuar o pagamento do débito com isenção da tarifa. O cliente recebe a fatura e faz o pagamento, mas antes do documento chegar até as mãos do consumidor, um longo caminho é percorrido. Os boletos são gerados por um determinado banco e o processo custa tempo e dinheiro. Geralmente, os encargos da emissão são custeados pela empresa que presta o serviço. No Rio Grande do Sul, um órgão de defesa do consumidor ajuizou a ação coletiva contra a empresa do ramo imobiliário que estava repassando a tarifa de emissão de boleto para os condôminos e locatários. O juiz de primeira instância considerou ilegal essa cobrança no período anterior a 20 de fevereiro de 2009. A data foi estipulada em um termo de ajustamento de conduta pactuado entre o Ministério Público e o Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul para que as imobiliárias informassem aos condôminos e locatários a possibilidade de usar outras formas de pagamento para evitar o gasto com a tarifa de emissão de boleto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a sentença. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do processo, ministro Vilas Boscoeva, afirmou que não ficou caracterizada a prática ilegal ou abusiva que justifique a demanda coletiva. O magistrado explicou que o boleto não era a única forma de pagamento disponível e ressaltou ainda que os contratos da imobiliária têm cláusula expressa informando que o locatário ou condômino pode usar outros meios para quitar as obrigações com instruções claras e adequadas sobre o pagamento com isenção da tarifa bancária.